Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais a menina Quantas minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de banca Entrego a quem mereça o samba Quando eu não puder pisar mais a menina Quantas minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do bolseando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra de samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Muito obrigado Não deixe o samba fria